A venda, ela não é feita na razão. Guarda isso. Um processo comercial é definido pela emoção e validado pela razão. Como assim, Conrado? Você decide comprar pela emoção. E aí depois é que você vai analisar a sua decisão pela razão. A razão apenas valida, mas a decisão é emocional. Tudo bem? Vamos entender o seguinte. O processo comercial tem dois círculos, tá? Vou desenhar dois círculos aqui. O primeiro círculo é o círculo da emoção. O segundo círculo é o círculo da razão. O círculo da emoção te dá combustível. O círculo da razão te mostra o caminho, ok? Se você só tem a razão, você fica ali no que a gente chama de inação. Você sabe o que fazer, mas você nunca entra em ação. Se você só tem emoção no processo, você entra o que a gente chama de animação. Você fica muito animado, você se mexe, mas você não sabe exatamente o que fazer. Por exemplo, razão. Conrado, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico, eu sei que eu tenho que me alimentar melhor, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não gosto de comer salada, porque eu não gosto de exercício físico. Então o que te dá combustível é emoção. Conrado, eu fui num evento comportamental, cara, eu saí de lá pegando fogo, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer com isso. Isso é pura emoção, mas não tem caminho. Aliás, o que acontece muito, isso acontece muito com as mulheres. Uma mulher vai em um evento comportamental, naqueles leader training, aqueles eventos assim, brabíssimos comportamentais, e aí ela chega em casa, pisa em brasa, tudo isso aí. Ela chega em casa, ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais. O que ela faz? Corta o cabelo. O que eu conheço de amiga minha, que foi a evento comportamental, pulou, gritou, se acabou, não dormiu, chegou em casa, não tinha a mínima ideia do que fazer com aquilo, cortou o cabelo, ou pinta o cabelo. Muda o cabelo, corta, pinta, isso aí. Por quê? Porque tem muita emoção, tem muita energia, muito combustível, mas não tem caminho. Ela não sabe exatamente o que fazer. Onde que acontece a venda? A venda acontece aqui. Quando você tem a emoção e a razão. É aqui que a venda acontece. É a junção da emoção com a razão. A emoção vem na frente, a razão vem logo atrás. Aqui acontece uma ação. E a ação pode ser a ação de compra. E ação pode ser a ação de compra.